Fala galera do canal da PlusArte, vídeo novo se iniciando, Evoque Vermelho Candy, galera, a gente vai fazer um projeto top, nessa nave aqui a gente vai fazer a troca de cor dela de preto para vermelho candy, então é isso aí, já acompanhe nosso vídeo completo, a gente vai fazer um vídeo bem top para vocês, passo a passo aqui, com detalhes, tudo certinho, então é isso, já fideliza no like, já se inscreve no nosso canal, compartilhe nossos vídeos e bora para o vídeo. Começamos aqui a desmontagem da Evoque, a gente conseguiu chegar no acabamento fino do trabalho, esse carro aqui a gente vai desmontar toda a parte de maçaneta, borrachão, os apliques laterais, friso de porta, para conseguir chegar no acabamento fino. Bom pessoal, então já estamos iniciando aqui a aplicação na Evoque, projeto do Vermelho Candy, tá? Acompanhe aí o processo de aplicação, acabamento, a gente vai fazer um trabalho com um acabamento bem fino, o material merece, e o carro também, certo pessoal? E aí 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 Continuamos aqui na aplicação aqui o Evoque, esse materialzinho que ele é bem chato de aplicar, ele marca muito fácil, Mas o brilho do material é bem chato de aplicar, ele marca muito fácil, mas o brilho do material é top demais, Seguinte E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu estou refinando só o acabamento e dando uma revisada geral, tá? O que a gente vai fazer agora? Uma quebra de memória Nas partes reversas do carro, no vinco reverso, tá? Então tudo que é vinho, que é pra dentro, A gente vai fazer uma quebra de memória agora, tá? Pra gente ter certeza de que esse material não vai voltar com o estado dele original, tá bom pessoal? Então a quebra de memória aqui nesse material é 90 graus, Então vai ser feito em todos esses vincos a laterais, A lateral de lá eu já fiz, os para-choques eu já fiz, E deixei isso aqui pra vocês verem como é que fica, tá bom? Pro vídeo não ficar muito grandão, sempre com a mesma coisa. A lateral de lá eu já fiz, Bom pessoal, então assim ó, Você que é profissional, já trabalha na área, A maioria já sabe que tem que ser feito isso, tá galera? Se você não sabe ainda, está aprendendo a fazer o envelopamento, Então é bom tomar cuidado pra você não queimar o vinil, Pra acabar danificando a peça que já está pronta, certo galera? Então a maioria dos materiais hoje é 90 graus da quebra de memória, Alguns são 100 graus, tá bom? Então é isso, queria demonstrar pra vocês, Eu já vou encerrar o vídeo por aqui, certo galera? Já pedindo pra você já deixar seu like, Já se inscreve no nosso canal, certo? E o Felipe vai fazer agora um clipe final desse carro aqui finalizadinho, Eu vou passar um pretinho nele, Pra mostrar pra vocês como ficou essa nave aqui, Evoque vermelho candy, material importado, Tech Wrap, True Blood, tá? Quem quiser procurar, essa cor aqui é a True Blood, Material top, a gente tem utilizado muito aqui na Cruzarte, Tamo junto, bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.